Deu pra gravar? De novo? Ventila? Quando a viagem final vamos chegar na glória Quando a viagem final vamos chegar na glória Quando a viagem final vamos chegar na glória Em português sim Em português também Eu queria que alguém gravasse Vou pedir o pastor pra gravar Você vai dançar Oswaldo? Eu quero treinar no vídeo Ventila? Ventila! Não tem splica Ventila Vem na boca Potela Ou ao medo Deus Deus Oh 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 Uruacá, 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 Uruacá Outra viagem final, vamos chegar na glória Outra viagem final, vamos chegar na glória Vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar